Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Se você não me conhece, eu sou o Adalto aqui do canal Importa Maromba. Já se inscreva no canal se você já é Maromba antigo, deixa o seu like aí para dar aquela moral aqui no canal e quem sabe a gente conseguir mais parcerias. Acompanhe também o Instagram, é o Instagram pessoal, mas de vez em quando aí sempre rola uma dica interessante sobre importação ou então sobre temas envolvidos, temas relacionados a suplemento. No vídeo de hoje vamos falar sobre suplemento importado e suplemento nacional. Suplemento importado, será que necessariamente, obrigatoriamente é melhor que um suplemento nacional? A resposta é óbvia, eu acho que eu nem preciso responder, mas com essa minha última viagem lá na feira do Mr. Olympia em Las Vegas, eu fiquei um pouco, eu comecei a pensar um pouco mais nesse assunto, principalmente ali na diferença das marcas, a diferença de competitividade entre as marcas dos Estados Unidos e a diferença aqui das marcas que a gente tem no Brasil. Mas antes é interessante você saber que os principais sites para você importar o seu suplemento é o site Sunday Suburals e também o site iPump Shop. Em ambos os sites, nos dois sites, utilize o código MAROMBA para ter 5% de desconto em todas as suas compras, não só na primeira. A resposta óbvia desta pergunta, suplemento importado, é melhor que suplemento nacional? Sim, suplemento importado. A qualidade do suplemento importado é muito, muito, muito superior ao suplemento vendido no Brasil, ao suplemento produzido aqui pelas fabricantes nacionais. E o motivo é um só, Anvisa. Os fabricantes, as grandes marcas, elas até tentam produzir ali produtos de qualidade, produtos que ofereçam uma substância ou outra diferenciada. Uma substância que está tendo uma aceitação muito grande no resto do mundo. Porém, a Anvisa não permite a fabricação, a distribuição e comercialização de praticamente 95% das substâncias utilizadas em um pré-treino, por exemplo, em um termogênico, por exemplo, em produtos produzidos nos Estados Unidos. E isso acontece não só com as fabricantes nacionais de suplementos. Por exemplo, a Nutrex, a Muscle Farm e diversas outras fabricantes e suplementos nos Estados Unidos já introduziram seus produtos no Brasil, porém, são produtos completamente diferentes da formulação original, do produto original que é vendido nos Estados Unidos. Dá uma olhada no canal da Sunday Supplements, versão brasileira, que eu participo desse projeto, a gente já gravou ali diversos vídeos comparando a versão original que é vendida, a versão do produto que é vendido nos Estados Unidos e a versão da mesma fabricante que é vendida aqui no Brasil. Muitas vezes, muitas das vezes, ou melhor, na maioria dos casos dos produtos, por exemplo, um termogênico que é vendido no Brasil é pura cafeína, não tem nada do que tem na fórmula do produto original que é vendido nos Estados Unidos. Não, o produto que é vendido no Brasil tem o mesmo nome, o mesmo rótulo, porém, fica até um pouco estranho, porque a fabricante talvez até tenta enganar o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro vai achar que está comprando o produto original, o LipoSix original, o LipoSix forte, conhecido, potente, que é vendido nos Estados Unidos. De repente, aqui ele está comprando um cafeína, simplesmente cafeína. O LipoSix e vários outros termogênicos produzidos e vendidos no Brasil, não produzido somente pelas fabricantes nacionais, e sim, como eu estou dizendo agora, pelas fabricantes também americanas, não passa de cafeína. Então veja, o problema principal da qualidade, que atrapalha a qualidade do suplemento nacional, não é a indústria nacional, e sim a Anvisa. Poderia até mencionar os casos, as polêmicas que já aconteceram aqui no Brasil em relação a produto não conter nada do que está no rótulo, por exemplo, proteína com 24 gramas de proteína, não ter 2, 4 gramas de proteína, lembra lá o escândalo dos laudos? Mas antes de avançar no assunto, vou fazer uma leve comparação. Quando fazem merda aqui no Brasil, quando fizeram merda aqui no Brasil, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ninguém foi punido, não houve punição. Agora, quando fazem merda nos Estados Unidos, está aqui, o fabricante, aqui ó, high-tech pharmaceuticals, se eu sair aqui vai sair do foco. Ó, high-tech pharmaceuticals, pesquisa aí. Owner high-tech pharmaceuticals, ou dono mesmo em português, o cara já foi preso, o cara fez merda e foi preso. Lá as coisas acontecem, lá as coisas funcionam, existe a punição. Lá é um pouco diferente. Lá eles produzem o produto, fazem o suplemento do jeito que eles quiserem. Bota para vender, distribui, comercializa. E tem até a Proparty Blend, proprietary, proprietary, português tradicional, proprietary blend. Proprietary blend, que é, ó, eles não são obrigados a declarar o que de fato tem aqui dentro, no rótulo. Olha que bacana que é nos Estados Unidos. Aí você pode estar tomando alguma coisa, sei lá, muito mais ilícita. Por isso que o produto da high-tech você fica retardado de louco. São produtos extremamente fortes, extremamente potentes. Enfim, lá você, o fabricante, ele coloca o que quiser no produto. Se der merda, se der ruim, depois ele será penalizado, depois o produto será retirado do comércio, da distribuição e tudo mais, depois que o produto é proibido. Aqui não. Aqui no Brasil, a Anvisa, primeiro, tem uma lista de substâncias proibidas que não permitem nenhum produto, nenhum suplemento com essas substâncias. Segundo, tem uma resolução da Anvisa dizendo o quanto de vitamina deve ter, o quanto disso deve ter, o quanto daquilo deve ter. A fabricante aqui no Brasil, ela não é livre para colocar a quantidade, por exemplo, de leucina, de valina, de isovalina num BCA. De vitamina B12, B6. Lembra do carnívor? O carnívor, quando foi proibido pela Anvisa, não chegou a ser proibido, foi proibido pela Anvisa por ter mais vitaminas do que poderia, sei lá, ninguém nem sabe qual é o parâmetro da Anvisa para dizer que aquela quantidade de vitamina poderia chegar a algum ponto, algum dia ser prejudicial à saúde. Enfim, este é apenas um caso, um caso, assim que eu digo, de produtos com substâncias um pouco mais elaboradas, substâncias que não existem, estuda em qualquer lugar. Há uma leve suspeita de que a substância tal, vamos dizer aqui, que é o princípio ativo deste produto aqui, eu lembro até que eu fiz um vídeo dele, qual que é o mesmo? Feniletilamine. Feniletilamine é a mesma substância encontrada, digamos assim, quando a pessoa fica apaixonada. Eu lembro até que comentei no vídeo que isso aqui é a pílula da paixão para você tomar e sentir os mesmos efeitos, a mesma sensação de uma pessoa apaixonada. Existe comprovação científica de que essa substância provoca esse efeito? Não. Mas fizeram algum estudo? Não. mais a ver lá a high-tech e colocou essa substância neste produto. Depois que eu tomei o produto, eu descobri que, na verdade, essa substância não é nem para trazer esse efeito da paixão, e sim para segurar o efeito forte e estimulante do produto. Ele tem um efeito tão forte de estimulante que ali tem uma substância, tipo um calmante, um relaxante para rebater esse efeito estimulante e segurar um pouco a onda, senão o efeito estimulante aqui vai ser muito, vai ser demais e a pessoa, sei lá, o que vai acontecer com a pessoa. Então, não tem sensação nenhuma da paixão. É uma simples substância para segurar, para equilibrar o produto, digamos assim. Eu falei toda essa bobagem até agora para você entender o seguinte. Nós importamos suplementos porque os principais, os melhores, os mais eficientes suplementos disponíveis no mundo não podem ser vendidos, não podem ser distribuídos, não podem ser sequer fabricados aqui no Brasil. Essa razão, esse motivo por si só já mata a questão, já mata a pergunta. Suplemento importado sempre será melhor do que o suplemento nacional, enquanto a Anvisa regular de forma extremamente autoritária a fabricação, distribuição e comercialização de suplemento no Brasil. Chega, né? Já falei demais, o vídeo está longo pra caramba, mas é isso. Suplemento importado ainda é melhor do que o suplemento nacional e sempre será como eu disse aqui no vídeo. Não falei nem um terço do que eu queria falar, talvez eu divida esse vídeo aí em vários outros vídeos. Eu queria até falar sobre Vegas, sobre a diferença ali de competitividade das fabricantes dos Estados Unidos para a competitividade aqui no Brasil, mas não deu tempo. Enfim, a gente fala nisso em outro vídeo, agora eu estou com mais tempo, no mínimo três vezes na semana eu vou chegar um pouquinho mais do escritório, chegar, sentar aqui e gravar um vídeo, um tema, sei lá, um tema relacionado aí a suplemento, a importação. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.